Música Boa tarde Youtube, aqui quem fala é o Zan, trazer a vocês mais um vídeo de Maneironautas Dessa vez vamos cobrir a nova fase, Aiguilon, planeta de lagartixas invisíveis O personagem Leon, esse cara aqui, veio de lá E como gostamos muito de ser convenientes, vamos pegar Rayleigh pra jogar essa fase Deixa eu ver, bora pegar... Vida máxima Deixa eu ver... Deixa eu ver... É, assim tá bom Então, essa nova fase é interessante O mapa, como podem ver, tem duas lanes, quatro torres E vamos pegar mais dinheiro Sniping Vamos pegar mais comidinha, pra ficar com uma vida boa E agora... Opa... Ah é, eu não tenho pulo duplo Então, a Rayleigh é um personagem de longo alcance É uma assassina de longo alcance E tem isso também Se você pegar Se você pegar... Você fica invisível Como se você estivesse usando aquela skill loucona do... Leon É... Que nem aquela E... Bora ver... Pera aí... Epa... Epa... Tá dando erro Controle de Xbox Opa... Bora pular ali... Pegar ele de surpresa... É... Não atingi ele... Eu acho... Não... Não atingi ele... Então... Bora... Descer aqui... Ai... Droga... 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 Consegui fugir... Ela não é tão boa assim de fugir... Ela é muito melhor pra causar um dano alto... Porque o auto attack dela com... É... 7 de dano... Que é muito maior do que a maioria dos personagens... E a sniper dela... Logo no nível 1... Sem nenhum... Nenhum... Sem nada pra melhorar o dano... Opa... First Blood... Sem nada pra aumentar o dano... Já causa uns 45 de dano... Pena que o cooldown é meio longo... Então... A Rayleigh é uma... Das poucas humanas desse jogo... O outro sendo o xerife Lone Star... E... Ela participou de uma guerra entre humanos e robôs... Não tem nada pra entender... O outro sendo o xerife Lone Star... O outro sendo o xerife Lone Star... O outro é o xerife Lone Star... Essa... Ela é excelente pra assassinar essas coisas. Opa, peguei o buff. Hora de... Entrar numa... Num território desconhecido. Esperar... Deixa eu esperar o momento certo pra atacar... Acho que aqui não dá... É... Opa... Deixa eu ver aqui... Hum... Acho que o buff não tem duração... Expiração... Opa! Ajudei! Bora voltar pra pegar o primeiro equipamento... E o que eu gosto de dar pra ela... Isso pra... No início... Vai pegar o pulo duplo... Porque isso também aumenta a velocidade dela... Permite que ela chegue... Muito mais rápido pro território... Bom! Não matei... Por pouco, mas não matei... Mas pelo menos eu fiz os dois caras se distanciarem... O... As skills de pushing dela é... Não é das melhores... Mas é boa... Bora... Levar essa torre... Primeira torre levada... É... Parece que vai ser rápida essa... Ou nem tanto... Com esse equipe... Ela fica muito forte... Tipo... Ela aparece do nada... E eu também consigo dinheiro com... Conforme ela vai... Causando dano com a sniper... Isso permite que ela ganhe muitos dinheiros... Opa... 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 A nossa... Torre está... Sobre ataque... Sobre ataque... Bora levar primeiro... Essas criaturinha... Bang! O dano é parecido com o dano do... Lançar mísseis desse cara... Opa... Será que eu levo... Opa... Levei... Será que eu fujo? É... Acho que eu fujo... Bang! E... Tem também uma nova música nesse jogo... Acho que não dá direito pra ouvir... Bang! Por pouco... Eu não mato... O... Lone Star... Bora voltar... Antes de eu morrer... É... E agora vamos pegar o... O outro equipamento dela... O outro skill dela... Time Warp! Diminui a velocidade do... De inimigos... Além disso... Além disso... Eu aumentei o dano... Isso permite que... Ela tenha... Alguma defesa... Contra... Pessoal que... Fique muito perto dela... Como Leon... Ou algo assim... Pera aí... Deixa eu pular aqui... Ahn... Opa... Droga... Opa... Pera aí... Opa... Ela fica mais rápida... Conforme o... Conforme... Ela não ataca... Com aquele equipe... E isso... Ela vira um assassina forte... Pra caramba... Mas só dá pra fazer isso... Nessa fase... Opa... Errei o equipe... Ótimo... Mas pelo menos... Fiz o... Robôzão... Ficar travado no lugar dele... BANG... Errei... E como todo sniper... Eu sou uma bosta com ela... Nem tanto... Mas... É... Bora tentar... Ver... Se eu consigo comprar alguma coisa... E... Eu consigo aumentar o meu... Dano do Alt Attack pra 1... Agora o meu Alt Attack... Causa 8 de dano... Leva até que bem a torre... Tem que focar nela... Dano... Porque daí... Se você não focar outra coisa... Ela fica meio... Inútil... Opa... Bora pegar esse negócio aqui... Tentar pegar eles por trás... Nada... Opa... Pronto... Levei... Remo... Headshot... Hesse... 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 O bom dela é que ela consegue um zunim bem forte com o Time Warp e a Sniper dela. E outra grande característica dela é que o nome da Sniper dela se chama Cuddles, que é Carícias em inglês. Porque ela era o grande amigo de guerra dela na época daquela guerrinha entre humanos e robôs. Vamos diminuir o cooldown da nossa Sniper pra poder spamear ela melhor. Vamos distanciar o cara. O Burst do Lone Star não é algo pra se brincar com. Opa! Agora... Pronto. Mas o Burst dela também é bem fortinho. Oh, droga. Quase que eu pego ele. Opa! Larga a ticha! Corre! Sniper! Oh, droga. Quase. Será que eu consigo pegar ele? Ah, não. Quase. Quase que eu pego ele. Se eu tivesse acertado aquele tiro de Sniper, era kill na certa. Ela é bem forte pra esses negócios. Ela é uma assassina bem forte até. E agora eu posso dar spawn sempre que eu uso o Time Warp ou esse negocinho dela. Opa! KS! Enfim, toda vez que eu uso isso, eu dou spawn num robô. Com isso, ela dá um push até que legal pro time. Porque além de atrasar o push em adversário, também invoca um inimigo. Carinha pra dar push em pra você. Opa, opa. Bora voltar. Bom. Ela é uma boa anti-push. Ela é uma excelente fonte de dano. Ainda mais quando você melhora esse negocinho dela. A Sniper. Bang! E essa fase é bem interessante. Bem... Bem forte. Prioriza muito bem os personagens de pushing. Porque permite que eles fiquem invisíveis. E lá em cima, acho que levaram. Opa. Opa. Você não vai... Não, ele fugiu. Oh, gra... Quase que eu morro ali. Bora atirar pra cima. Pera aí. Pronto. Deixa eu regenerar minha vida aqui. Estão atacando meio a torre. Opa. Errei. Tiro. Mas isso vai... Não, não vai atrasar o pushing deles. Ah! Bang! E o dano dela é bem forte. O pushing dela é... O poder dela é forte. Bang! E o cara explodiu. Oh, droga. Melhor fugir. O bom é que o... A sniper dela... Tem um... Knockback. Forte. Até que bem fortinho. Isso permite que... Aqueles que... Te dão muito risco... Se afastem um pouco. E você possa... Fugir. Mais rápido. Deixa eu aumentar o dano. Diminuir o cooldown. Daí só mais um upgrade no dano. E o dano dela fica estúpido. Bang! Já dá 65 de dano. O attack dela também dá um dano legal até. Opa. Bora ficar invisível. E... Conforme... Vai... Diminuindo o tempo... O buff... O... Ah... Eu perdi o fim da merda. Eu acho. Oh, droga. Melhor fugir. O Lone Star é um excelente pusher. Nem tente brigar em pushing contra ele. Porque... Se você não se chama... Deixa eu lembrar o personagem... Gnall. E tem 3 plantas. Você não consegue puxar com... Conter o pushing dele. Acho que o... Genji também consegue... Contra-atacar bem. Bang! A gente... Isso quem constrói... As vezes... O pessoal que constrói o... O caipira... Ae! Matei o caipira. Também constrói ele... Um pouquinho resistente. Um pouquinho de dano. Bem híbrido. Bora deixar... Time Lift... Pra cá. Bora afastar o cara. Pra salvar nosso amiguinho robô. Opa! Levamos uma torre. Bang! Três tiros e eu já mato o cara. E... Deixa eu esperar... Pronto! Nosso Sniper tá 100%... Forte. O Burst do golpe é... 75%. Além do Time Lift... Que também causa um dano legal. Bora afastar o cara. Eu consigo fugir do cara. Bem fácil até. E o Leon também cria um... Clone dele. Opa! Negócio de... Trequinho de invisibilidade. Pera aí. Não... Nem precisa. Dá minha ajuda. Opa! 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 Bora... Perseguir esse cara. Bang! Ah! Ele errei! Ah! Que droga! Bora pegar aqui o... Health Kit. Bang! Opa! Era... Matei. Bora... Virei uma máquina de matar. É bem comum ela virar uma... Killing Machine. Ô, droga. Se você não for tão descuidado assim... Como eu fui... O negócio é... Você pode jogar com ela... Ou assim agressivo. Como eu tô jogando. Mas geralmente é melhor... Você jogar com ela... Mais recuado. Essas coisas. Timelift. Aumentar o dano. Agora eu posso fazer spawn... De um inimigo de... 100% de... De um aliado de 100% de vida. Além de eu... Causar 9 de dano... Com o meu... Opa! Eu atingi alguma coisa! Peraí, peraí... Bem, 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 bem... O burst dela é... Forte pra caralho. Eu já falei isso... Mas três vezes... É bem... Ô, droga! Pode deixar isso. E... Tem um robô ali. Bugado. Bem bugadinho. E, né, acho que eu só vou fazer mais umas duas, mais umas duas mortes, bora evitar os caras. Bang! Opa, oh, 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 bang. E ela é bem forte, até recomendo ela, mas eu não gosto muito dela, porque eu não gosto de Snipers. Mas... É, ela tem um dano bem forte, e nessa fase você causa uma surpresa do caramba. Bang! Bora tentar levar essa torre. Com o nosso amiguinho, o robô gigante. Pronto, levamos a torre, e acho que é... É aqui que eu acabo. Bora... É, acho que eu vou tentar levar aqui. Ou não, porque os caras estão me evitando. É, acho que assim é uma boa maneira de acabar o vídeo. Obrigado por assistirem Maneironautas, essa foi a cobertura da fase. Eu tenho um cúpão para isso. E... Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.